Isaac Rufino está lá na AgroLeite e tem mais informações. Isaac, o que você conta pra gente agora? Boa tarde, Renata. Mais uma vez estamos aqui no AgroLeite 2024. Olha, esse evento é muito importante para os produtores de leite de todo o Brasil trocarem experiências. É uma feira muito grande, muito bacana, com muita novidade. E pra falar de produtor de leite, ninguém melhor que a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a AbraLeite. Eu estou aqui com o Geraldo Borges, que é presidente da Associação. Geraldo, qual que é a importância aqui da presença da AbraLeite aqui nesse evento, levar conhecimento aí para os pecuaristas? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês no Terra Viva, falando com todos que nos assistem. É um evento muito importante. O AgroLeite é um evento importante para o Brasil e para toda a América Latina. É uma ferramenta fantástica de divulgação, de fomento da atividade leiteira, de melhoramento genético. Aqui nós temos muita tecnologia sendo apresentada. Temos mais de 300 expositores, empresas diversas do nosso setor agropecuário. E também muitos expositores de grande genética das melhores e principais raças leiteiras que temos aqui no país. E é um momento muito interessante e importante para os produtores de leite estarem presentes, interagirem com os criadores, os selecionadores de raças leiteiras, que fornecem inclusive a genética para seus plantéis, com o melhoramento já colocado, inserido nesses animais. E que trazem um dos tripés que podem trazer para a atividade mais produtividade e maior produção para todos os produtores que precisam se desenvolver muito, já que é uma atividade, a pecuária leiteira, bastante competitiva e que no mundo inteiro está sendo colocada à prova. Nós temos passado por momentos difíceis e o produtor de leite precisa interagir, ele precisa estar presente. E em nome da Abra Leite, parceira aqui da Castrolando, queria convidar que quem não veio ainda possa vir à feira. E parabenizar a Castrolando, o presidente Vila e toda a sua equipe, toda a sua diretoria e toda a sua equipe, por mais esse evento maravilhoso. E para nós, da Abra Leite, estamos aqui com diretores, conselheiros, vários associados, desde a fundação da Abra Leite em 2017, estamos aqui presentes e temos o prazer de falar realmente bem desse evento. Geraldo, rapidamente, para a gente encerrar, a Abra Leite está entre os finalistas do Troféu Agro Leite. Qual que é a importância disso, de uma associação tão grande como vocês estão lá? Ficamos muito felizes, a Abra Leite inteira ficou muito contente, é uma honra para a Abra Leite ser mais uma vez finalista, também, desde a primeira participação da Abra Leite aqui, nós fomos finalistas e somos realmente bastante felizes e contentes por estarmos lá. Qualquer uma das associações que são finalistas são merecedoras e vamos torcer hoje, não só pela Abra Leite, mas por aquela que ganhar, nós vamos estar lá para parabenizar. Tá certo, muito obrigado. Então é isso, a partir das 8 horas da noite, logo após o Terra Viva DBO na TV, transmissão do Troféu Agro Leite na TV, aqui no canal Terra Viva e também no YouTube.